E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um tutorial. Aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês um tutorial de Sony Vegas. Vou mostrar rapidamente, ou não né, mas enfim, como fazer aquela barra de informações que aparecem em jornais, por exemplo, um jornais de TV que aparece lá o nome da notícia e tal. Isso é bem interessante para você colocar, por exemplo, o tema do seu vídeo. Então quando o vídeo inicia, você coloca essa barra e aparece lá, vídeo sobre tal coisa, sei lá, gameplay de tal coisa, tutorial de tal coisa, tá? É bem legal. Então vamos lá, eu vou importar aqui um vídeo. Deixa eu pegar aqui um vídeo, ok? Vou colocar aqui o meu formato padrão, template, Leo 1280x720, pixel aspect ratio 1,1, ok? Então beleza, vou tirar aqui as bordas, ok, tá? Eu não gosto que fique com essa bordinha aqui, então vou clicar aqui em eventfx, vou tirar aqui essa borda, beleza. Então, deixa eu pegar uma parte aqui do vídeo, para a gente fazer o teste. Pode ser aqui no começo mesmo. Vou criar aqui uma nova track, insert video track. Vou colocar aqui, deixa eu vir aqui em media generators, color, não, aqui em solid color, ok? Vou vir aqui em black, vou colocar aqui um black, ok? Ele vai cobrir todo o meu vídeo, mas não tem problema. Vou tirar aqui as bordas também do meu solid color. Vou clicar aqui em event pancrop, ok? E vou diminuir aqui, tá? Deixa eu posicionar aqui. Beleza. Então tá ok. Eu diminuí aqui o tamanho do meu objeto, tá? Qual que é o objetivo? Deixar esse objeto aqui, aqui embaixo, tá? Como se fosse a nossa barra. Deixa eu voltar aqui no normal, bem pra cá, isso. Agora eu vou diminuir um pouquinho o tamanho, vou descer aqui o meu negócio, tá? O meu objeto. Deixa eu mexer aqui pro lado. Vou aumentar aqui as laterais. Então tá ok. É mais ou menos isso mesmo, tá? Vou deixar assim. Não vou fazer algo muito sofisticado, é apenas uma dica pra vocês, tá? Então beleza, tá aí a minha barra. Vou fechar aqui. Aqui em level, eu vou diminuir, tá? Pra deixar um pouco transparente. Mais ou menos assim. Fica bem legal, bem moderno. E vou criar uma nova track, acima aqui do meu solid color. Ok? Vou adicionar aqui um texto. Insert text media. Você pode fazer essa barra também no Photoshop e importar aqui no Sony Vegas. Mas daí dá mais trabalho. É mais prático direto no Sony Vegas. Então, por exemplo, eu vou colocar o nome do tutorial de hoje. Sei lá. Tutorial. Não, não fica muito legal. Sei lá. Gameplay. De Call of Juarez. Acho que é assim que escreve. Enfim. Vou colocar uma outra fonte aqui. Pra ficar mais bonito o negócio. Deixa eu diminuir aqui o tamanho desse texto. 22. Colocar aqui um 20. Fica legal. Ou um pouquinho menor ainda. 16. Gameplay. De Call of Juarez. Ok. Agora eu vou criar aqui uma nova track. Tá? Acima aqui. Das track que eu criei agora há pouco. Vou copiar esse texto aqui. Pra isso é só clicar Ctrl. Clicar não. Pressionar Ctrl. Clicar aqui no texto e arrastar pra cima. Então, beleza. Vou clicar aqui no texto de cima. E aqui embaixo eu vou colocar, sei lá. Análise. Do game. Tá? Só isso. Vou colocar aqui um Next Alight. E vou descer aqui meu texto. Isso aqui dá um equilíbrio. Porque fica um texto em cima em negrito. E um texto embaixo mais light. Vamos dizer assim. E o texto não fica aquela coisa gritante. Se ficar tudo em negrito. Enfim. Acho que é isso. Tá? Vou subir aqui um pouquinho esse... Essa barra aqui. Deixa eu mexer aqui. Tá? Deixa eu ver se ficou legal. Tá, beleza. Tá? Então fica bem bonito. Fica bem moderno. Tá? Você pode colocar aqui no cantinho o logo do seu canal. Enquanto a barra aparece. Ou o ícone, por exemplo, do game. Um ícone que represente o game. Tá? Aí você pode colocar uns efeitos de transição. Pra ficar legal. Vou pegar aqui um Transitions. Deixa eu ver aqui. Um Push sempre fica legal, né? Pushdown. Pushdown em cima também. No começo do Pushdown. Tá? E no final. A gente coloca um Push Up. Tá? Isso aqui é só um teste. Daí você coloca o que você achar melhor. Tá? Eu acho que fica bem bacana assim. Fica bem moderno. Fica bem elegante. Quem vê vai curtir. Deixa eu diminuir o tempo aqui pra... 5 milésimos. Assim fica bem bacana. Aqui também. 5 milésimos. Na verdade eu acho que se fosse invertido. Push Up e Push Down ficaria melhor. Mas enfim. Como é só um teste. Não tem problema. Então vou dar um Play aqui. Ficou bem rápido. Estou indo ser um pouquinho mais lento. Tá? Acho que uns 7 milésimos. Não. Ficou bom. Ficou bom. Aí fica bem bonito mesmo. Tá? Gameplay de Call of Juarez. Eu acho que vale a pena... É... Ter um pouquinho mais de trabalho no seu canal. E fazer algo desse tipo. Fica muito bom, cara. Fica muito bom mesmo. Valorize o seu trabalho. A galera vai botar mais fé aí. Que você se dedica mais no seu canal. E vai acabar se inscrevendo. E assistindo mais seus vídeos. Enfim. Essa era a dica de hoje. Tá? Algo bem simples. Muito fácil de fazer. É só ter o Sony Vegas. E... Que agrega muito mais valor ao seu trabalho. Ok, galera. É isso. Qualquer dúvida. Vocês comentam aí embaixo. E eu respondo assim que possível. É... Um grande abraço a todos. E... Valeu! Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.